Axé, Axé, Axé. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom dia. Cona com vós outros na Santiago Apóstolo, preparando para a saúde, para a alegria, para a paz com teu filho, esse transtorno. Se você está com mal de olho, peça muito a Santiago Apóstolo para levar, faça esse percaminho. Então, durante nove dias, nove dias, certo? Procura fazer sempre nos mesmos horários. Põe uma vela branca, pega durante nove dias, um dia, cada dia, você pega três, quatro dias, usa o mesmo calcetinho. Sei que o ar é mal, o calor está demasiado, vou ter que pôr calcetinho, que fastidio, se não tem coisa melhor. Pois então, se você não quer dormir com o teu calcetinho, eu recomendo algumas horas de manhã e algumas horas pela tarde. Até durante quatro dias, pelo menos, tá? Não precisa ficar o dia, mas eu recomendo isso, incluso no negócio que eu repeti da prosperidade, que está com aquele mal de olho no teu local, que não transpassa. Você pode fazer assim, caminhar com calcetinho no teu local, no teu táxi, no teu avião, nas tuas coisas, mas não calcetinho e negro. Volto a repetir, não calcetinho e negro. Nem nos cruzes de quatro, como eu vi, em cruzilhadas de três e de quatro, com cruzes de calcetinhos negros, é sem vergonhice. Vale? Explico bem claro. Então, nesse aí, voltando ao trabalho aqui, pra vocês, as madres, os padres, a saúde, a pessoa que está enferma, quatro dias com esses calcetinhos, você adorme um pouco a casa, metade pra manhã, metade da tarde, assim, não tem problema nos pés, que não sana, que eu rompi o dedão, que não necessita, que essa dor no braço, que essa dor no pé. Se você está com dor no braço, você pega a camiseta, deixa o casaco, mais casaco, você pega um dia, deixa o casaco, hein? Não precisa cortar a manga nem nada, pega lá, fica um casaco velho, certo? Você, quatro dias, você pega uma vela branca, branca, tá? Você escreve o nome todinho do teu anjo, do teu, pega açúcar em volta, um vaso de água, certo? Um vaso de água, logo você põe, durante esses nove dias, esse ritual, pedindo a Santiago, apóstolo, que leve toda a enfermidade, todo o nervosismo do teu filho, a intranquilidade, os desaforos, esse problema na perna, esse problema no pé, esse problema de saúde, tá? Você vai pedir com muita fé, Santiago, apóstolo. Se você faz o rosário, faça. Se você pode um dia 25 e a Santiago, vai. Logo depois desses nove dias, você vai a uma igreja, a uma pá, detrás da igreja, detrás da igreja, tá? E você joga esse açúcar ali, certo? E o resto da vela e a roupa essa, você vai no mar e você despacha no mar ou no rio. Quem tem mar, pode ser no mar. Quem tem rio, pode no rio, tá bom? Então, peço pra vocês fazerem tudo isso com muita fé, com muita paz e com muita tranquilidade. Que São Miguel, Gabriel, Rafael, vos amparem, vos guiem, vos ilumine, juntamente com o vosso anjo da guarda. Que a mamãe, eu chão, vos dê paz, tranquilidade, nos nossos progressos. Que venham boas pessoas e que a saúde possa ser próspera. O banho para a saúde pode ser feito para Santiago Apóstolo com a espada de São Jorge, que vos outros aqui, não sei como se chama, mas você usa em nosso país, em meu país, não? É muito bom usar a cola de cabalo, deixando de remolho com açúcar e flores brancas, certo? De remolho, problemas de saúde, a unha de gato também. Eu recomendo a unha de gato para banhos e quem quer fazer infusões, a unha de gato é fenomenal, hein? Para inflamações e tudo mais e banhos, certo? Então, vocês podem ver por aí, sim, os vídeos atrás aí, dos meses atrás, do ano passado também, tem aí falando ervas, que tipo de ervas você pode usar, em banhos, em ervas, busca lá, tá bom? Eu desejo o melhor para vos outros, eu estou no 678-346-178 em Salvador Allende, eu dou consultas online. Ainda não fiz minha página online, estou em deuda com os outros, não tive tempo, perdoai meus irmãos, na fé. A religião é uma coisa que cada dia mais forte estamos todos pedindo. Peço orações também para uma igreja, vocês que me acompanham, um santuário, que eu também sou muito devoto, e muita gente sabe que eu sou devota a todos os santos, apesar de que eu não sou da religião católica, mas eu sou da minha linha, candomblé, que também, particularmente, eu recomendo que a gente tenha que seguir sempre a religião, é uma coisa que a gente tem que ter liberdade para eleger, mas respeitar. Pedindo para oração para o santuário de São Câmpio, que eu não sei o que passou, vocês só souberam, certo? Todos estamos em guerra, todos estamos em conflitos, olha gente, não é brincadeira não, vamos desejar o mal, não, vamos desejar o bem para o próximo. Por favor, a oração, não deseja o mal numa oração, nem culpa um sacerdote, isso vai especialmente para uma pessoa que está aí defamando e falando, quem, olha só, ninguém é livre de um pecado, atire a primeira pedra, quem não tem um pecado, e não julgues e não será julgado, mas não deseje mal a ninguém, nem a um sacerdote, nem a um santuário, nem a nadie, a oração tem que ser pura de coração, vamos orar pela salvação e para nos ajudar, salvação, quando eu digo, é salvar, sanar a vida espiritual de cada um, você tem que ter um caminho, você não pode andar saltando de sítio em sítio, em sítio, em sítio, porque o que você está fazendo é confundindo as pessoas, atrazendo a maldade para ti mesmo, e não para os demais, como passou nesse santuário. Eu agradeço e espero que me perdoeis de coração, peço perdão ao Shum, minha mãe, ao Lurum, meu pai, e que são câmbio real já, e que graças a Deus não foi ninguém prejudicado, como também passou em minha casa, ninguém prejudicou, ninguém vai ter acidentes, não busquemos o mal e não ponhamos mal e não medo, nem mal e nem medo na cabeça das pessoas. Por favor, oremos uns aos outros pelo amor, pela paz e pela prosperidade e pela saúde, e a saúde principalmente não só física, mas na mental. É muito necessário que vocês que me acompanham, cada vídeo, de qualquer país, tenham claro que a saúde espiritual e mental é o principal, você tem que ter uma religião, humildade, respeito e com fé. É o que eu hago e que hablo para o meu hijo, de 26 anos, sempre. Se você põe de rodilhas diante de um santo, olha, tem claro que você tem que ter um sacrifício com aquele santo para ele fazer um milagre, mas ele não quer o sacrifício, ele quer a fé verdadeira. Aposta por essa fé no teu santo, como eu apostei por o Shum desde minha, hum, e na minha religião eu confio e amo, adoro. Então, confio em você. Gente, adoro e amo a minha fé em Olorum, que é Deus, em Oxalá, que é Jesus, em Oxum, na Virgem de Fátima, na Virgem do Cobre, Nossa Senhora, as mil virgens, muito axé, que Santiago, aposta eu possa trazer bendiciones em vossa vida, que São Benito vos possa livrar de todo o mal, de todo o pecado, de toda a ofensa. Pecado não, ninguém está livre do pecado, infelizmente. Nós procuremos ajudar-nos e pido oração para São Câmpio. Vai um grande beijo para o pessoal aí de São Câmpio, do pessoal de Verinho, do pessoal de Porrinho, hum, que estamos na oração. Muita axé e muita paz. Muita axé e muita paz.